Oi gente, tudo bem com vocês? Que tal aprender a fazer esse bolo de maçã facinho aqui? Feito no liquidificador com apenas uma maçã, você prepara essa delícia de bolo caseiro. Ó, eu vou picar uma maçã, eu tô usando uma maçã de tamanho médio, tá? Eu higienizei e vou picar ela com a casca, só tiro a parte do meio. Você corta assim e deixa ela picadinha. A gente vai bater tudo no liquidificador, só a parte da farinha de trigo que a gente faz à mão. Com a minha maçã picadinha, eu vou colocá-la toda no liquidificador, vou acrescentar dois ovos grandes, se o seu tiver pequeno pode colocar três. Tô colocando 3 quartos de xícara de açúcar e 1 quarto de xícara de óleo. Vou bater por uns dois minutos até triturar bem a maçã. Enquanto isso a gente vai passar pela peneira uma xícara de farinha de trigo e depois uma colher de sopa rasa de fermento em pó. Passa tudo pela peneira. E agora a gente vai acrescentar a parte líquida. E é só isso, gente. Olha, meu forno já tá pré-aquecendo a 180 graus, tá bom? Vou utilizar essa forma, uma forma pequena. Depois eu deixo na descrição do vídeo a medida da forma, temperatura. A receita completa você encontra na descrição do vídeo, tá bom? Coloquei minha massa aqui e agora por cima eu vou salpicar açúcar e canela a gosto. Eu caprichei na canela porque o bolo de maçã com canela é uma junção muito boa, né? Vou levar pra assar, vai ficar uns 40 minutos mais ou menos, depende de cada fórmula. No forno a 180 graus. Olha que maravilha, meu tá aqui esfriando. E agora eu vou experimentar. Tomar meu cafezinho e comer o meu bolo de maçã. Maravilha, né, gente? E você já é inscrito aqui no canal Caderno de Receitas da Maria? Se não é inscrito, se inscreva no canal, ative o sininho pra receber todas as notificações. Não esquece de ativar o sininho, tá bom? Agora eu vou saborear. Olha a maciez dessa massa. Gente, é muito fofinho. Bolo de maçã super fácil de fazer e fica muito gostoso. Fiquem com Deus. Beijinhos no coração.